Olá, Portugal se formou em guerras de reconquista, cristãos tentando expulsar os árabes muçulmanos de volta à África, árabes esses que haviam invadido a Península Ibérica no século VII. Assim, toda a história da formação de Portugal tem a ver muitíssimo com estas lutas de reconquista. A arte que se fez nesse período é mesclada com a arte árabe, portanto a arte portuguesa medieval é algo indescritível de beleza e originalidade.